Se inscreve no canal, hoje teve dois vídeos aí, 11 da manhã, 11 e meia, tamo junto. Braia, tá afim de mitar? Mano, tô muito afim, mano, muito afim. Então, vamos que vamos mitar aqui no Skate Wars, dá muito like, galera, live todo dia no Facebook, primeiro link na descrição. E também me segue no Instagram, que tem foto e stories todo dia, fechou? Tá na descrição também. É esse arroba aqui embaixo, aqui, ó. Mas é isso, tamo junto, partiu, Bra? Partiu. Bora! Beleza, galera, vai começar aqui a nossa partida de Skate Wars. E vamos que vamos, então, galera, vocês verem aqui. Braia, a gente tem que proteger muito bem o nosso bolo, velho. Pode deixar ninguém comer o nosso bolo, não, mano, porque quem comer o nosso bolo aqui tá ferrado com a gente, galera. Tá bom, ferrado. Pessoal, na verdade, a gente não vai nem chegar a comer, nem tirar um pedacinho do nosso bolo, porque é nóis aqui, velho. Bom, vamos que vamos, pessoal. Não esquece mesmo do joinha nesse vídeo, que é muito importante. Ô, Braia, tenta jogar na Nerdstar também, mano. Uhum. A gente já consegue Nerdstar, já consegue ficar bem forte. Galera, dá muito like nesse vídeo, vamos que vamos. Já vou comprar aqui Endstone. Pera, boa, 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 boa. O que foi? Já? Loja, coloquei Endstone já, filho. Que não perde tempo, tá ligado, Braia? Uhum, muito obrigado, velho. Que nós é igual vocês mineirinhos falam, um tirinho. Um tirinho, entendeu? Ai, meu Deus. Fica um pouco aí que eu vou lá no meio. Beleza, quer dizer que você é mineiro então, Pedro? Não, eu sou paulista, mano, só que eu tô brincando aí com o seu tirinho. Galera, mineiro é assim, mano, tipo assim, ó, o negócio pode ser 300 quilômetros andando. Ele vai lá e fala assim, ó, é um tirinho ali, rapidinho. Você vai de boinha. Ué, cara, que isso? Mas é assim mesmo, eu vou falar aqui, ó. Você tá usando os mineiros aqui, Pedro? Não, eu tô usando os mineiros, galera. Os mineiros fazem isso. Eu tô ligado, né? Não, não é todos não. Você faz, você faz, tem certeza. Eu tenho certeza. Morri, caraca, droga. Como é que você morreu? No meio aqui, tem um amarelo muito chato. Nossa, eu tô pegando esmeralda aqui. Demorou. Tá, peguei esmeralda. Tá, vai pro meio. Vou no meio. Tem que ter na ilha ali, ó. É, eu vou tentar, vou fazer item. Vai lá pro meio, vai lá pro meio, vai lá pro meio. O que é o amarelo? Ih, o amarelo já perdeu o bolo. Isso é bom, que o amarelo tava dominando o nosso meio lá, tá ligado? Agora o meio é meu, que eu vou pegar esse aqui. Aí, o meio é seu, cara. Vou pegar esse aqui. Boa, moleque. Ah, tem esmeralda aí, tá? Esmeralda? Porque aproveita aí, netherstore, aham. Pô, mano, eu gosto de netherstore, tá ligado? Não gosto dessas pobreza não, entendeu? Pô, agora nós temos netherstore aí, velho. Aí, agora sim, mano. Aqui, tá ligado? Aí, toma cuidado com a enderpeel, velho. Verdade, galera. A gente tava jogando esses dias aqui em off, e os caras tá tacando o enderpeel pra todo canto aqui, velho. Tá, tão upando o nosso gerador de esmeralda, o purple. Boa, boa. Tá, tá. Cadê, cadê? Cara, cuidado com esses vermelhos que eles jogam bem. Sério? Esses inimigos aí, eu conheço eles. Ih, rapaz. Mano, ele até decorei o nome dos caras. Que isso? É assim, então, Pedro? Já sabe o nome geral, que é isso? Ah, mano, também, né? Nossa, mas tem um vermelho fuaro aqui em mim, velho. Então, o que eu falei? Eles são o que cor? Vermelho. Vermelho. E o que eu acabei de falar pra você, amigão? Eles vão pegando meio lá, Pedro. Tá, eu tô quebrando o bolo. Comendo, quer dizer. Olha, o que é isso? Mas já? Ah, sou fruguloso, mano. Ah, percebi, velho. Droga, morri. Mas que... Comi o bolo. Comi o bolo. Eu? Comi o bolo do purple. Pelo menos isso. Ai, tem um vermelho vindo aqui. Esse é o boleiro de neve. Ele vai pegar... Não, não tem, não. Vamos pegar a esmeralda ali, que eu não vou deixar, não. Boa. Minha esmeralda, eu não deixo. Ih, tá indo aí, Pedro. Tá indo? Aham. Vai. Boa. Olha que filha dama, ele comendo o bolo, velho. Bateram pra ver com isso aí, tipo... Tá ligado? É, velho. O cara é doidão. Que isso? Ô, velho. Quantos que tem enderpil? Mano, não sei. Sete esmeraldas. Tá, eu vou tentar matar eles, velho. Eu vou lá. Então vai lá. Tá no baú. Vou pegar enderpil aqui. E vou comprar picareta agora. Tem que ficar de olho na ilha, velho. Os caras tão vindo aqui toda hora, mano. Ah, tá difícil, cara. E eu tô com tosse. Tá, pega aqui, Pedro. Olha, esmeraldas, coisinha. Que eu vou ruxar, velho. Corre, brabuleta. Ou pro meio, se possível. Vou tentar matar esse vermelho, velho. É, o vermelho é o super mais chato da partida. Provavelmente. Porque se eu joguei em off, esses caras são muito chatos. Chato demais, velho. Tá, cadê a rede deles? Nossa, não. Sai, cara. Não quero PVP com você, não. Com o que é isso, tá PVP? O Ciano tá correndo atrás de mim aqui, mas não sei por quê. Cara, idiota. Por que que é isso, o foco vermelho? É, acontece. Cara, bobo. Boa, fechou. Tá, tô protegendo aqui com obsidia, mano. Tá, tem dois caras aqui em mim. Quer morrer? É, o Ciano. Cadê a rede do Ciano? Do nosso lado. Do nosso lado? Aham. Eu vou lá? Vai nela? Vou nela. Tá, tô na contenção aqui, velho. Cara, podia ser legal espanar um minifício aqui, né? Tá, matei dois aqui. Dois do qual? Do Ciano? Aham. Tá, fechou. Eu vou no meio. Tá, a gente tá com o Sharper, tá ligado, né? Tá? A gente já tá com o Sharper. Ah, boa. Você vai o palmeiro hoje ou é? Tesouro. Tá, Pedro. Que isso? Tá, Pedro. Fica o goleiro que o vermelho tá pegando esmeralda já. Tá fazendo umas coisas doidas. Demorou. Tô com medo de achar isso só. E eu tô colocando obsídia já. Onde é a ilha do vermelho, velho? Mano, faz que ideia. Eu não sei pra ilha deles. Isso aqui são panos tipo giradores. Tô vendo de longe daqui. É, então. Ó, os purple tá quietinho na ilha agora, velho. Depois, tá vendo? Os caras é folgados. Eu não sei. Qual que é a ilha do vermelho? Purple já era. Purple já era. No vermelho. Ó, open a armadura. Boa. Tá, é... Tem o purple tá indo no vermelho lá. Eu vou escondidinho pra lá, velho. No vermelho? Eu vou tentar escondidinho lá. Boa, moleque. Aí, o purple tá lá. Parece que vai quebrar. Acho que não vai. O purple não é tão bom, não. Ih, o meio já era ou não? Não. E aí, como tá, Sassão? O purple tem que comer. Ó, o purple vai comer lá. Tá, o purple parece que vai comer. Sério? Nossa, não vai. Ele me matou em vez de comer o bolo, velho. Ah, Sassão. Aham. Tá, mas o vermelho tá... O vermelho tá muito ruim agora, Pedro. Sério? Aham. Tá muito ruim. Vai lá que eu fico protegendo a ilha, velho. Só vai lá. Tô comendo. Nossa. Tomeu? Toneira do Luciano. Tome cuidado aí, velho. Comeu? Uhum. Boa, velho. Tá, mas tem que vermelho. O vermelho tá ruim, velho. Tá ruim. Acabei com o Luciano. Ai, tem outro aqui. Vai lá pra Nether Star. Boa. Mas e a ilha, velho? Ai, droga. Pera, não vai não. É agente vermelho, é agente vermelho. Tá zoando? É agente vermelho, sabe? Tá. Tá, eu tô roubando o Nether Star dos caras aqui. Fica na ilha. Tá, eu tô aqui na ilha. Relaxa. Você aguenta aí, parça? Aguenta, aguenta. Eu tô com medo dos caras virem aqui, senão ferrou, velho. Droga, droga. Esses caras vão ficar com o ar e já era. Não fala isso. Tá, você tá pegando o Nether Star aí, não tá? Tô. Meu Deus. Se você quiser lá no meio, par, nossa, é bom. Mas e a ilha? A ilha fica só assim, não é, Pedro? Ó, o vermelho tá indo aí. Aqui? Aham. E a ilha? Mas ele errou a ilha. Deixou vermelho, não é errado. Boa. Vou deixar a ilha sozinha um pouco, Pedro. Tá, acho que eles uparam o meio. Uparam. Uparam? Uhum. Vou upar aqui que é nosso. Tá, upa aí. Tá, o vermelho tá aí, nossa ilha. Mentira. Nossa ilha, nossa ilha. É sério. Tá, eu vou na ilha deles. Você mata, não mata? Deu por. Você mata? Tá vindo os dois aqui? Não, só um. Eu tô indo lá. Aguenta, meu filho. Você mata? Mato. Mata, mata ou mata? Ah, eles têm obsidian, Pedro. É, aqui também tem. Eles estão aqui. E o meio, tá como? Nossa, eu preciso de 10 esmeraldas. Tá. É, vou comprar picareta agora. Vai lá, vai rápido. Eles estão upando todos os beacon. Todos os beacon de esmeralda é deles. Tá, vou matar o cara aqui. Vou quebrar. Eu acho. Se tampa. Não sei. Não tem como. Ele entrou na minha frente. Tá, tem dois caras aqui agora, velho. Dura ao meio, velho, que é deles. Os dois aí? Aham. Calma. Como tá a situação? Ah, Pedro, esses caras tão muito chatos, velho. Tá, pera. Vai no meio, vai no meio. Eu morri. Eu vou no meio. Se não é dois de lá, velho, já era. Tá, eu vou no meio pá. Tá, toma cuidado, velho, com os caras vêm aqui na nossa ilha. Fica na ilha. Fica na ilha, Pedro. Eu vou tentar. Fica na ilha, fica na ilha. Nós temos o besígio, não tem? Tem, mas já tá meio comido o bolo. Sério? Uhum, é a hora eles comeram. Nossa. Tá. Tenta pegar o meio aí. O meio é uma jossa. Tô tentando pegar aqui, ó. O mini fist. Cara. Beleza, então. Tá, eles tão indo aí pra ilha, eu acho. Tá. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu tô com 26 esmeraldas, tá ligado? Nossa. Eu vou fazer o peitoral. O cara tá vindo aqui mesmo. Ele tá indo na ilha errada. Quem? Ele foi na ilha errada. Ele tá pegando os itens da ilha errada. Tenta ir lá, Pedro. Tô indo. Ele tá sozinho. A ilha deles tá sozinho. É, tá sozinho, mas os caras tão gerando muito item, velho. Tá, tá vindo aqui. Tu vai morrer? Aham. Mentira. É sério? Mas relaxa. Se ele não tiver picareta, até ele fazia mal rolê. Ele não teve picareta. Ah, morri, mano. Tenta vir aqui, tenta vir aqui. Ah! Fui banido do servidor. Sério? Aham. Que isso? Como assim? Cheat detection. Caraca, fui banido do Cake Wars, galera. Como assim, velho? Mano, eu... Tá ligado quando eu caí no void? Eu fui colocar o bloco na parede pra não cair. Aí eu fiquei colocando o bloco e falou que eu tô com cheat detection. Sei lá. E o... Nossa, Pedro. E o Rave Bean Remove. Tipo, acho que dá pra não ir voltar no servidor. Só que tipo, mano... Ah, velho. Olha o louco, galera. Pô. Fui banido da partida, velho. Nossa. E o duro que eu não consigo nem te ver, tá ligado? Hã? Você que consegue voltar, não? Não, eu vou passar esse vídeo, galera. Vocês estão a noção do quão falha é o sistema de antigo de servidor, velho. Meu Deus do céu. Fui banido do Cake Wars, mano. Bom, pessoal. É o seguinte, cara. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Você tá com tosse. Se você achou curtido, deixa o like. Inscreve no canal. Mano, é isso. Infelizmente, foi banido da partida. A gente ia ganhar. Tinha grandes chances. Eu ia quebrar o cara bem na hora. Mas fazer o quê, né? Tamo junto. Tchau, Brian. Tchau. Como tá a situação dessa partida? Ai, tá tranquilo. Os caras não tão vindo aqui. Aí, ó. Pô, você perdeu a partida. É isso, galera. Instagram meu tá na descrição. No Facebook também. Curte lá minha página. Foto, foto não. Live todo dia. E foto também no Instagram. Curte lá. É isso, ó. Tchau, Brian. Tchau. Uou, foi. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.